Meritíssimos, meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora e vamos fazer review do episódio 5 de Doom Patrol, que foi daquele nível. Assim, não foi o melhor episódio até agora, pra mim o melhor episódio segue sendo o episódio 2, mas foi o que eu mais gostei de assistir, porque a gente teve pela primeira vez a equipe sendo uma equipe de super-heróis de fato. Eles estavam tentando salvar o mundo, porque se eles não fizessem alguma coisa ali, por mais que eles não soubessem o que eles tinham que fazer, o mundo ia acabar de fato. A gente teve mais revelações sobre o passado do Nylos, a gente entendeu um pouco mais da relação dele com o Mr. Nobody ali, a gente aprendeu mais sobre o Mr. Nobody, só que o episódio foi focado na Jane, ela é o principal ponto do episódio, a gente aprendeu bem mais sobre ela. Vamos começar exatamente falando dela, porque ela abre o episódio, uma cena que já me deixou bem intrigado, porque ela parece ser bem mais jovem que os outros heróis ali, tá certo que eles não envelhecem e tal, só que a Crazy Jane, o que dá a entender é que ela é um dos últimos membros que chegou, só que ela já tá com essa aparência de adolescente desde 1977, então ou uma das personalidades que tem muito poder que não deixa ela envelhecer, ou de fato ela parou de envelhecer porque todas têm esse poder. Ela é uma pessoa que não envelhece também. E a gente vai vendo aquela cena ali que ela vai ser internada de novo, ou seja, ela já é uma paciente psiquiátrica desde aquela época, e a gente vai vendo ao longo do episódio o tanto de abusos que ela sofreu nessa clínica, inclusive a gente vê uma parte dos experimentos a que ela foi submetida. Foi bem interessante ver esse lado, esse faça totalmente brutal dela, é bem cruel mesmo, as cenas são pesadas, eu não tava esperando que eu fosse ficar meio mexido nesse episódio especificamente, porque eu achei que ia ser o episódio mais descontraído, dele salvando o mundo ali, só que exploraram bem o lado dela. Não vou me emocionar nesse episódio, o mundo tá acabando, mas esse não. O mundo não importa. Mas aí a gente viu essas cenas totalmente pesadas mesmo, bem adultas, e a gente vê também que ela sempre foi uma personalidade muito forte ali, desde essa época ela já sofria esses abusos aí, ela sempre se defendeu bem. E as personalidades já estavam vivas ali, o que dá a entender é que à medida que os abusos iam acontecendo, talvez teve um ponto inicial na infância dela, as personalidades foram surgindo e os poderes que cada uma foi ganhando foram exatamente aos poucos, assim, a hora que cada uma aparecia, ia ter um experimento novo e acabava ganhando poderes. Eu não sei se vão entrar naquela questão de ter tecnologia alienígena no meio, que tem nos quadrinhos. Sei lá, o que dá pra gente entender até agora é isso. Que ela teve esse abuso aí, inclusive a gente descobriu o nome real dela, o nome que ela usava na infância, que é Kate Alice. Inclusive parece bastante com fragmentado, quando o Kevin lá escuta Kevin Wendell Crumb, que é o nome real dele, ele meio que adormece as personalidades que ele criou ali, e o original assume o posto ali pra conter o corpo dele ali. A Jane é bem parecida, só que ela fica bem mais acuada, ela fica com medo ali, porque a Kate Alice foi quem sofreu o abuso inicial. Bom, e a gente viu também que o The Creator tá lá em cima tocando o terror, ele tá fazendo o que o Thanos demorou um filme inteiro pra fazer, ele fez em 10 minutos de cena, começou a fazer tudo virar pó, e a gente teve a volta da barata profeta, que eu sabia que ela ia voltar a aparecer algumas vezes, e eu acho que ela ainda vai ser bastante importante. E ela é o típico pastor, tipo, não é que ela parece que ela tá imitando, parece que é um pastor preso no corpo de uma barata que não tem noção de que ele é uma barata. Mas vai ter que conversar com o rato, então. E é bizarro você parar pra pensar e falar, é, por que ele tá profetizando isso? Ele não tinha um Deus? Pra ele ser um novo Deus também é Deus? Eles mexem um pouco com isso, essa questão da fé no episódio. Tanto é que a hora que a gente entra no arco do Nihilus com o Mr. Nobody, a gente tem essa questão da fé, porque o plano do Senhor Ninguém nessa cena é o quê? Ah, eu tenho o poder de voltar no tempo ali e dar uma manipulada de leve no espaço-tempo. A gente achou que ele era super poderoso, mas nesse episódio ficou bem claro que ele tem um poder bem limitado, ele não sabe de tudo, então ele tem poderes quânticos de fato, só que é limitado, ele é mortal, aparentemente. Dá pra derrotar ele. E, uma outra coisa, ele não quer que o mundo seja destruído. Ele tem algum objetivo aí, ele depende da patrulha pra isso, mais pra frente eu vou falar desse ponto aí do roteiro, e ele quer salvar o mundo do The Creator junto com o Nihilus. O plano que eles têm é o quê? Usar uma das personalidades da Crazy Jane, que a gente vai descobrir que é o Dr. Harrison, pra usar os dons de influência que essa personalidade tem, pra criar um novo culto, e esse novo culto vai criar um anti-Deus, como se fosse uma nova divindade que vai combater o The Creator, que vai se chamar Recreator. E eles... o foco do episódio é esse, em grande parte. É eles voltando no tempo, o Mr. Nobora encontrando a Jane ali, começando a influenciar ela lá no hospício ainda, falando, ó, o que você vai fazer? Você vai criar uma nova divindade aí, usando o seu dom de influência, e parece que esse Dr. Harrison é realmente uma das personalidades mais importantes dela. O Dr. Harrison? Pelo que eu entendo... sei lá. Tipo, não entendo. Não sei, né? Dá a entender, sei lá, tipo, se ela só vira personalidade feminina, se ela vira alguma coisa... o Hammerhead, por exemplo, ele é meio masculino, então não dá pra entender exatamente o que que é, mas eles chamam ele de Dr. Harrison, então... Mas enfim, a Jane vai usar esse dom dela de ter essa palavra aí, uma coisa que reverencia até Preacher, ou Preacher copiou de um patrão, não sei. Vai criar um culto, e por meio da fé, eles vão fazer a única coisa que a ciência não consegue fazer, que o Nyrus fala que é destruir um deus, então eles vão criar um anti-Deus, e a gente vê, inclusive, que o nome do episódio é Pell Patrol, é porque o livro dessa nova religião aí não é um humano tatuado, é um cachorro, velho, é por isso que chama Pell Patrol. É porque o foco do episódio, em grande parte, é esse, desse cachorro sendo o livro, e tem outra ideia genial de uma das pacientes ali que tá compondo o culto, de que ao invés de expor tatuagens pro mundo, tem que ser uma coisa secreta, tem que ser uma coisa que só os verdadeiros fiéis vão conseguir identificar e ler pra invocar o Recreator. Então, vamos fazer umas tatuagens invisíveis, que só vão aparecer quando a Jane, na personalidade do Dr. Harrison ali, fazer uma coisa muito específica, que é tocar um sino que existe lá no reino, que eu, de novo, esqueci o nome, aquele reino louco lá dos bobos da corte, que são reis. Der Heine? Não, Der Heine, é esquisito pra caramba o nome. Aí você fala, tá, tipo, o Mr. Nalbora tá manipulando o tempo aí, então a gente já começou a ter a introdução dessa questão de linhas temporais aí, de manipulação, ele alterou o passado e criou uma religião que não existia até o episódio passado. Então, onde a gente vai ver dessa brincadeira deles com o Viagem no Tempo, eu não sei exatamente, porque o Mr. Nalbora parece que ele é bem metódico, ele tem o porquê dele fazer o que ele faz, dele entender que ele tem que aparecer, pelo menos nos últimos dois episódios, fazer o grande finale dele ali. Ele tem uma ciência que ele é o vilão desse show, mas ao mesmo tempo ele não tem o poder de criar a história. Eu acho que a gente vai acabar chegando nesse ponto aí, de que ele vai entender que tem alguém escrevendo isso, e eu não sei até onde isso vai ser influente na história, essa quebra da quarta parede, porque parece que ela vai entrar cada vez mais na narrativa. Mas o foco é o quê? O Niles voltou pra patrulha, pelo menos por esse episódio ali, ele vai pra mansão, ele encontra os membros ali, ele fala que lamenta pelas últimas 48 horas das vidas deles, que foi uma loucura absurda. Ele encontra o Kipling, o Kipling fala que você tá junto com o inimigo, mas não tô nem aí. Enquanto eles não entendem isso, eles acham que você tá traindo o movimento ali, ele entende que é a guerra, e às vezes você precisa fazer alianças que você não se orgulha delas. Inclusive foi confirmada aquela coisa que a Nath tinha falado, que o doutor tinha roubado o globo de neve do Kipling mesmo. Então a Nath acertou em cheiro, em teoria aí. Mandou bem. Enfim, a gente teve mais do Cliff ali na relação dele com a Jane, uma coisa que eu achei muito foda, foi aquela cena que ele tá ali totalmente puto com a personalidade dela, que eu esqueci o nome agora, eu acho que eles não falam exatamente. Aquela personalidade mais covarde, que aparece lá em Newfell, vai? E ele fica pistola falando, não, velho, porque a culpa é sua, tipo, não sei o quê. Aí ela começa a chorar e ele, não, mas eu queria ficar puto com o Hammerhead. Aí o Hammerhead aparece e fala, então você acha que a gente é isso? Você acha que a gente é, tipo, um brinquedo, que nem aquele que muda de rosto quando você aperta um botão e você pode usar a personalidade que você quiser? Não. São 64 pessoas dentro de um mesmo corpo, com as suas próprias emoções, sonhos e aspirações. Então a gente entende um pouco mais do que é a Crazy Jane. E foi uma cena que foi um tapa na cara legal. Tipo, é bom ver o Cliff levando esses sanfonões aí. Faz parte da construção dele. Porque ele claramente aprende com as lições que ele toma. Ele tem que apanhar pra ele aprender. O Cliff é um personagem meio rígido, então tratando ele assim é interessante ver. E falando da equipe agindo como heróis mesmo ali, a gente teve a Rita mais uma vez sendo uma evolução bem interessante. Eu achei que ela ia ficar estagnada daquele negócio assim, ah, preciso salvar esse garoto, não sei o quê. Ela vai lá e tenta conversar com ele. Mas na hora que ela dá um mega discurso foda no final, o cara vira pó, tipo, não tô nem aí, velho. Mas eu achei muito paia, coitada. Aquela cena ficou animal. Eu não adianto nada, ela ter salvo o menino. Não, foi muito foda. Tipo, vai servir um pouco mais pra ela crescer aí. A gente teve também uma coisa interessante que aconteceu com o Seabro, que foi o quê? Naquele final lá, depois de toda a resolução ali, depois que de fato o cachorro é lido ali, depois que o Dr. Harrison lá cumpre o seu papel de profeta ali, e o cachorro de fato chama o novo deus ali, os deuses ficam brigando no céu. Eu não sei, eles sumiram no final desse episódio? Não, eles sumiram. Não aparece, mas aparece, tipo, tudo certo, sabe? É, um deve ter consumido o outro ali, porque eles eram deuses opostos, sei lá. Dá a entender isso. Mas enfim, depois que tudo é resolvido, o Mr. No Body fala que o Nihilis tem que voltar, ou então ele vai matar a família dele ali. E o Nihilis aceita, apesar de bem contrariado, porque o Mr. No Body pausa o tempo ali, na verdade reduz a velocidade, e não deixa que tenha uma última conversa com eles, um último conselho, não. Vai só buscar o Nihilis ali. E nisso, se o Brog tinha ativado o raio de fótons dele ali pra disparar no Mr. No Body se ele aparecesse. Só que como o tempo parou, carregou por tempo demais o canhão dele. E quando a velocidade volta ao normal, explode ali, e ele entra meio que na contagem regressiva pra alguma coisa. E começa um bip na nuca dele, e ele começa a falar que não, ele tá desesperado, não é pra fazer isso. Aí o Cliff vai lá e tenta ver o que é. Você não pode apertar isso, porque vai acionar um alerta que vai chamar meu pai, e isso vai ser ruim. E o Cliff fala, não, você tem que apertar, senão você vai morrer aqui, todo mundo preocupado com ele, até que apertam. Aí beleza, parece que o Silas recebeu uma mensagem que dá a entender pela reação do Cyborg que vai ser uma coisa muito negativa. Aquilo que eu tinha falado de que o Upgrade dele tá bem próximo de acontecer, e que o Upgrade vai tirar as partes humanas dele, colocar cada vez mais máquina ali, o que pode matar a consciência do Victor, eu acho que tá bem próximo de acontecer, ainda mais agora, que o pai dele vai falar, nossa, então você quase morreu, então eu vou fazer o quê? Vou colocar mais máquina e menos homem, porque assim você fica mais resistente, e você pode ser um herói mais completo, mais perfeito. E isso pode caminhar o Cyborg pra se tornar uma ameaça dentro da própria equipe, que já é uma ameaça constante ali, porque, por exemplo, o Larry não se resolve com a criatura que mora dentro dele. Naquela conversa que ele tem com o Niles ali, a gente vê que ele não tem noção do que que tá acontecendo, e o Niles fala que a interpretação que ele teve, daquilo que o espírito negativo falou, de que tá vivendo sobre tortura, na verdade, quem tortura o espírito negativo é o próprio Larry. A mente deve totalmente quebrada, ele vive depressivo ali, ele não se perdoa nunca, e o espírito sente isso, talvez seja por isso que ele é tão instável assim, tão descontrolado. Talvez o próprio Larry não se entenda, e isso impossibilite que ele se entenda com o espírito negativo. Outra cena que vale a pena comentar, que eu esqueci de comentar no último vídeo, é o Baphomet, velho. Por quê? Por que que tem um cavalazo que canta? Ele dá profecias cantando, ele aparece de uma moeda que solta uma névoa, e ele canta, e é uma voz feminina ainda. Só que eu achei que já tinha sido bizarro o suficiente no episódio passado, que ela canta A Horace With No Name. Tá, beleza. Muito bom essa música. Tudo bem. Nesse episódio que ela encontra o Nyliss, parece que eles tiveram um caso no passado, ela fica toda se sentindo atraída. Açanhada, acho que é a palavra. É um cavalo azul, uma égua azul mágica, conversando com o Nyliss, tipo, por que, velho? Essa série não para de ficar insana, quando você acha que ela vai caminhar por um caminho um pouco mais certinho, não. Ela despiroca totalmente e fala, não, eu não tô nem aí, eu vou contar a história que eu tô contando aqui, dos meus métodos, se você não gostar, para de assistir, porque a gente não vai voltar atrás e se você não entrou no começo, larga agora, porque vai piorar. Vai piorar bastante. Enfim, a gente vê a equipe se reunindo um pouco mais, apesar da questão do Cyborg aí, a questão da Jane tá um pouco mais instável também, mas a gente aprende um pouco mais. Por mais que a gente não tenha delimitado exatamente até onde a temporada vai, o que vai vindo daqui pra frente, o que eu acho bom, a gente ainda sente falta daquele padrão clássico de séries, que é o quê? Um plano muito claro do que essa temporada vai contar. Não tem uma história principal. Algumas pessoas podem largar mesmo o show daqui pra frente, se não começar a ser mais objetivo de fato. Se ficar nessas viagens todas aí, muita gente vai perder a paciência muito rápido. Eu acho que eles vão focar um pouco mais, principalmente na Jane agora, porque já deram todas as cartas dela. Inclusive, tem coisa do passado dela pra explorar, por exemplo, aquela cena, onde a gente vê que ela ia ser submetida pra uma lobotomia, talvez a lobotomia final, que ia deixá-la totalmente demente. E ali, o Nile salva ela, ele se passa pelo transportador ali, o cara que tava dirigindo ambulância, e acaba resgatando ela. Só que entre ela e aquele enfermeiro que bateu nela no episódio inteiro, tem um último diálogo. Que ela fala, ah, então você vai ser sempre esse merda aí por isso que o pai te odiava. O pai? A primeira coisa que eu pensei foi o quê? Ela morava no orfanato, que esse cara também morava. Só que depois eu parei pra pensar, será que o pai que ela tá se referindo é o cara que criou, que começou a usar abusos todos aí, tipo, talvez o irmão tava envolvido por isso, que ele é o enfermeiro dela, tipo, sei lá. Nossa, você viajou, Léo. Não, mas eu acho que tem coisas... Eu só pensei que, ah, ela sabe o que rola com a vida de todo mundo. Ah, não sei. Sei lá. Não sei se seria muito mais legal se acontecesse o que você tá falando. Porque o jeito que eu entendi pela cena é isso, tipo, o pai, tipo, alguma coisa assim, tipo, foi uma cena meio jogada, mas que pode ser uma outra coisa a mais aí, não sei. Enfim, o desfecho desse fim do mundo que ia acontecer e não podia ser mais criativo, tipo, não tinha como eles pensarem em outra coisa que não fosse criar uma nova religião só pra combater o The Creator. E isso eu achei muito foda, é uma coisa que foge dos padrões de série de herói, que não fica naquele negócio de, ah, vamos do ponto A ao ponto B. Não, eles vão voltar no tempo, eles vão usar um personagem que já tá na série pra, em outra versão dele, ele influenciar eventos do futuro. É uma viajada legal aí, que pra mim funcionou totalmente bem, assim. Eu senti que eles vão ser uma equipe de super-heróis de fato. Só que aí a gente chega no final do episódio que as teorias começam a pipocar, porque o Mr. No Body fala que ele precisa da batulha, ele fala pro Niles que ele precisa deles ali, inclusive quando tem o último diálogo entre ele e o Dr. Harris lá na ambulância, quando a Jane tava sendo resgatada, ele fala que no momento certo ele ia plantar uma ideia na cabeça da Jane, e ela tinha que levar essa ideia adiante, porque isso ia servir aos planos do Mr. No Body. E no final do episódio, a gente vê a Jane pintando lá naquela personalidade que eu acho que é filha do Algoys, que é o nome dela. Ela tá fazendo mais uma das suas pinturas depressivas, meio proféticas, e do nada ela para, olha pra cima, o que é Patrulha do Destino? Você fica, por que é que o Mr. No Body precisa que o nome Patrulha do Destino seja criado pela Jane, ou seja exposto por ela? Eu já vi gente comentando em muitos grupos aí sobre a série, que pode ser que, pela primeira cena que tem no teaser do próximo episódio, ele tá procurando a versão anterior da Patrulha, e pode ser que, plantando essa ideia na cabeça da Jane, os membros pensem, não, já que a gente não consegue achar o Niles de forma alguma, e a gente já tem a noção de que o Kipling era um dos amigos dele, barra aliados apenas, amigos acho que ele não tem não. Mas pessoas que conhecem ele e dão pistas do que o Niles é de verdade, a gente podia pesquisar mais sobre os arquivos dele, talvez eles achem coisas sobre, sei lá, o Steve Dighton, pode ser que ele já tenha sido criado com o momento aí, pode ser que já tenha uma formação original da Patrulha, e o Mr. No Body precisa de alguém dessa formação original, não sei, tem muitas teorias rolando aí. O que deixou pra gente pensar isso? Tipo, o porquê da Jane ser importante nisso? Eu tinha entendido que o Dr. Harrison ia ser a personalidade que ia influenciar todo mundo, ser herói de fato e criar a Patrulha, só que ele usa uma outra personalidade aleatória, não mostra ele contando pra ela exatamente, só mostra a ideia surgindo na cabeça dela, e o porquê disso, a gente não tem noção nenhuma, a gente tá totalmente no escuro. Bom, como eu já comentei em todos os reviews, todo episódio tem aquela qualidade foda, a técnica dessa série é muito absurda, as atuações pra mim estão cada vez melhores, não tem ninguém que você fala, nossa, esse personagem aqui é chatinho, não, até a Rita aqui, pode ser que canse um pouco mais, tá totalmente bem nesse episódio aqui, a gente tem só a progressão na história, eu tô sentindo que eles estão caminhando pra um grande futuro aqui na série, eu achei sensacional, espero que vocês tenham gostado do episódio também, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação pra receber os próximos vídeos, compartilhe os vídeos nas redes sociais, porque ajuda pra caramba o canal, e nos siga nas redes sociais também. Tchau, até a próxima.